Em Franca, o Procon finalizou aquele levantamento de preços dos combustíveis nos postos da cidade. O Fernando já tinha adiantado essa informação ontem pra nós e hoje ele tem dados, então, concretos desse levantamento do Procon. Fernando. É isso, André. Essa pesquisa foi divulgada na manhã de hoje e ela mostra que o preço médio da gasolina aqui em Franca é de R$ 5,11. Eu vou repassar pra vocês essas informações do estudo, mas antes vou pedir pro Marcos Santana mostrar aqui esse posto de combustíveis onde nós estamos na região central daqui de Franca, na Avenida Hélio Palermo. Olha, pessoal, de acordo com o Procon, o maior preço praticado aqui na cidade da gasolina é R$ 5,29 e o menor preço é R$ 4,74. Isso é uma variação aí de R$ 4,9, uma diferença de R$ 0,55 e a gente sabe como isso faz a diferença no bolso da gente no final do mês. O etanol, o cenário é o seguinte, o maior preço encontrado foi de R$ 3,79 e o menor preço foi R$ 3,52. Isso representa aí uma variação de R$ 3,5, uma diferença de R$ 0,27 entre o mais barato e o mais caro. O Procon daqui de Franca também levantou a média do diesel. Os números mostram que o menor preço é R$ 4,64. Ao mesmo tempo, o maior é R$ 4,79, uma variação de quase 5%. Foram 92 postos pesquisados em todas as regiões aqui da cidade. A pesquisa foi finalizada na noite de ontem pelo Procon e divulgada hoje, nesta quinta-feira. O presidente do Procon, o Luiz Murari, eu conversei com ele agora há pouco pelo telefone, ele afirmou para a gente que hoje eles vão realizar uma reunião com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Nesta reunião serão definidas, então, as instruções, as medidas, as ações que deverão ser tomadas em relação aos preços que são praticados aqui na cidade. Essas diretrizes serão, então, definidas nesta quinta-feira. Pessoal, vale sempre lembrar aquela dica do Procon sobre a pesquisa. Afinal, essas diferenças que eu citei aqui para vocês, elas são realmente significativas, né? Olha a gasolina, por exemplo, de R$ 4,74 a R$ 5,29, são R$ 0,55 de diferença. Isso acaba fazendo muita diferença no bolso da gente e a gente sabe muito bem disso. Se você está achando aí o preço abusivo em algum lugar, você pode entrar em contato com o Procon. É o 3721-4757, repetindo, 3721-4757. Para encerrar a nossa participação, André, vale uma dica minha e do Marcos Santana também, viu? Antes de entrar no ar aqui, a gente entrou aqui em um grupo do Facebook que chama Combustível Mais Barato Franca. Por que que este grupo, ele é interessante? O pessoal que mora na Zona Sul, eles postam os valores dos combustíveis lá na Zona Sul. O pessoal da Zona Norte faz a mesma coisa, Leste e Oeste também. Então, ali você consegue ter um panorama de quem abastece e qual preço que está em cada região aqui da cidade. Então, o grupo do Facebook, Combustível Mais Barato Franca. André? É uma baita oportunidade do pessoal se ajudar a encontrar o combustível mais barato nesse momento, enquanto o Procon vai tentando fiscalizar e ver se tem postos cometendo irregularidades na nossa macro região. Obrigado, Fernando, e até já.